Beleza, beleza. É, tem como... Já falou muito com ele já, deixa eu falar um pouco com o Léo aí, rapidinho. Pode ser? Ô, Murilo, conta. É, o que que você quer? Não, que eu tô fazendo... Beleza, Léo? Tranquilo aí? Beleza, Próximo. Eu tô fazendo... Pô, já assisti o seu DVD, mano, incrível. Assistiu? Porra, é bem melhor pro Danilo, né não? Bem mais engraçado. Eu tô fazendo um canal de dança agora, é o Muridense. Eu tô querendo inaugurar. Aí, pô, eu sempre que vejo todo canal que bota as músicas do Léo Santana, bomba demais. Aí, pô, é oportunidade agora de eu fazer uma música com ele, entendeu? Dançando com ele vai bombar muito pra mim, tu topa, Léo. Bora, bora. Eu acho que ele quer. Por favor, passa pra lá aí, papai. Você quer usar o meu convidado pra ter views? Você quer usar o convidado que vem aqui divulgar o trabalho dele pra ter views no seu canal? Isso. Exatamente isso. Eu acho que ele não quer. Não, ele já topou, ele já topou, moleque. É doido, é aqui, ó. Entra aí, né? Entra aí. Vê lá, vê lá. Baluco, pensa a palavra lá. Tô vindo? Tô vindo? Tô vindo, não? Tô vindo, não? É muito like. Ah, é chuva de like, meu velho. Bora. Urra. Pô, Léo, nem acredito. Eu te agradeço, viu? Eu vou dizer, por verdade, senhores. Caramba, eu achei que a minha jaqueta ia estar bonita, mas essa aí ficou mais top. Tudo bem, caramba, é grande mesmo. Como é que é? Tem como a gente fazer primeiro um tal de toma, que eu acho que vai funcionar legal? Bora, bora. Bora, bora. Bora, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Todo mundo vai? Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim. É um tal de toma, 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 toma. Vai, vai, vai. É um tal de toma, toma, toma. É! Faz a sacanagem do gigante. É um aluno, né, Andreja? Quechou! Maluco! Aí, aí, não, pera aí. Tô pra caralho, velho. Tem como botar a Naturdinho, vai aproveitar que já faz três vídeos. É, novinha descendo, várias novinha descendo, por favor. Bora, bora. Aí, ó. É esse solinho que eu tô falando. Fica na cabeça. Pera aí. É bom! É bom! É bom não se atrasar, sorrindozinha, carro por portina, certeza que hoje vem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois a tequila, todo sombra vai, que já não vai acontecer, eu já tô vendo, várias sovinhas descendo, eu já tô vendo, várias sovinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e eu já tô vendo, várias sovinhas descendo, eu já tô vendo, várias sovinhas descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Deixa comigo! Eu não tô acreditando! Aí! Puta que pariu, muito bom! Se tu me der um tempo, eu já vou encaixar, eu encaixa. Lá ele vai! Dá-lhe, dá-lhe! Me fala quem colocou essa coisa no mundo, foi planejada de um jeito que para com tudo, a circunferência é a perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Em cima aqui, aqui. Ela encaixa, com esse grave do beat, 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 ela encaixa, quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. Isso é vítima! Isso é vítima! Deu, deu, deu. Isso é vítima! Deu, deu. Vou pedir para você salvar o programa. Não, deixa.